É para a mulher, é para o meu amei, é pra gente beber E depois para a barata, depois para a barata Mas e depois para a barata, mas e depois para a barata Olha o suio que tá chegando, ei! Diga lá! O trato bebe leite, vai com a chave, como só um azeite E eu não ato, mas não, a gelada A gelada que tá levada, que tá levada Não pode esfumar, por isso eu tô com uma gelada Tem que tá gelada, tem que tá levada Não pode esfumar, por isso eu tô com uma gelada Tem que tá gelada, tem que tá gelada Isso aí, meu, meu, tá? Só presta-se Vamos embora, Léo! Xigana! A roça bebe água, também toma café A roça bebe garapa E hoje é pro doidão de doma Tira o pé do chão e vai Se você me quer, eu não arredo o pé Eu tô com uma gelada, tem que tá gelada Então canta, 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 canta Só, só, só se for gelada